. Que golaço! Está... Surpresa de último ao ar. Atenção, grande lance do baralho. É o remato defendido. Agora a possibilidade de cruzamento. Cruzamento, resto. Está Son. A tentar o gol de Son. Son. Vai sair aqui o cruzamento. Aqui a abertura. O passe também. Cruzamento. O Tchou não consegue o gol. Tchou a cabecear. Comandamente contra Sinhan Azar. Está a receitação da Malásia. Ainda a tentativa de remato. Está a bananária. Son faz uma finta de remato. Está a defesa. Si é Sihan. Foram sempre ao primeiro posto. Agora foi para a zona de penalti. Defende! Que defesa impressionante! Que defesa de Sihan. Que defesa da Anem!